O que as paredes pichadas têm para me dizer? O que os muros sociais têm para me contar? Por que aprendemos tão cedo a rezar? Por que tantas seitas têm aqui o seu lugar? É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. Mas o negro suado é tão ingrato e as gangues vão ganhando cada dia mais espaço. Tudo, 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 tudo igual. Brinkstone Bronx ou Baixada. A poesia não se perde, ela apenas se converte pelo som do tambor que desabafam histórias ritmadas como um único socorro promissor. Cada qual com seu James Brown. Salve o samba, o hip-hop, o reggae e o carnaval. Cada qual com seu Jorge Ben. Salve o Jazz Baião e os toques da Macumba também. Da Macumba também. E vamos lá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?